O treinador do Brasil cumprimenta, recebe ali a boa sorte de sua colega de equipe, que te ajuda a trazer os equipamentos para a linha de tiro. E agora vem também para a linha de tiro os atletas para essa disputa. Primeira disputa da fase de quartas e finais do arco composto masculino aberto. André Shelby, 49 anos, idade número 9 do ranking mundial. O brasileiro André Muniz de Castro tem 40 anos de idade, ainda não ranqueado no ranking internacional. Já autorizados então pela juíza da competição, Patty Middlebro. E quem inicia disparando é André Shelby, no alvo de número 1. Nove pontos do americano. E agora o brasileiro André Muniz de Castro, em sua primeira flecha dessa disputa. Nove pontos também. Dez pontos de André Shelby. Dez pontos de André e de Castro. Tudo igual no placar. 19 pontos para cada queiro. Oito pontos do norte-americano. nove pontos de André de Castro ele abre um ponto de vantagem sobre André Shelby 27 André Shelby 28 André de Castro um bom começo de disputa dos dois arqueiros um pouco difícil de atirar por causa do vento forte já retiradas as flechas dos alvos temos então o início agora da segunda série dessa disputa André Shelby se prepara então para a primeira flecha da segunda série nove pontos nove pontos do brasileiro André de Castro e esses dois arqueiros nunca se enfrentaram anteriormente em competições internacionais dez pontos de André Shelby dez pontos bem no meio do centro do alvo de André de Castro nove pontos nove pontos e André Shelby André agora para a terceira flecha desta segunda série mirando ali muito seguro André o André de Castro marca seis prováveis sete pontos nesta flecha teve alguma interferência do vento na hora de mirar com essa pontuação André fica então dois pontos atrás no placar grande e excelentíssimos arqueiros e ainda Diminui a diferença para um ponto apenas, assim que foi apurado o resultado da última flecha de André e de Castro. Seu valor, então, de flecha aumentado para sete pontos. André e de Castro se prepara para o disparo desta primeira flecha da série. Marca dez pontos. Já começa bem a série, colocando pressão sobre seu adversário. Dez pontos de André Shelby. Oito pontos do Brasileiro. A flecha batendo ali do lado esquerdo do alvo, no anel vermelho. Mais dez pontos de André Shelby. Coloca agora três pontos de vantagem sobre o brasileiro André e de Castro. Dez pontos do Brasileiro. 28 pontos. André Shelby com 20 pontos já acumulados nesta série. Faz 30 pontos. Pontuação perfeita na série, André Shelby. 85 a 82. After nine arrows, we have André Shelby from USA, leading by three. 85 against André de Castro's 82 points. Os atletas recebem as orientações dos seus treinadores. que chegam ali junto deles, próxima linha de tiro. O treinador do André de Castro é o Henrique Junqueira. Treinador muito experiente e também ainda arqueiro muito competitivo. Os arqueiros recebem o apoio das torcidas. Bastante entusiasmados os torcedores brasileiros. Início da quarta série, o André de Castro começa disparando. Dez pontos do Brasileiro. O Brasileiro. Os dois arqueiros estão frente a frente na linha de tiro. André Shelby, arqueiro destro. Marca nove pontos. O André de Castro, arqueiro canhoto. Então, os dois arqueiros voltados de frente um para o outro. O André recebe uma alufada de vento muito forte ali. Dá para ver ele balançando um pouco o arco. Tem que se controlar muito bem para disparar. Marca dez pontos. Muito boa a série de André de Castro até o momento. Ele vai diminuindo a diferença. Sete pontos de André Shelby. Agora, a vantagem é de André de Castro. Um ponto à frente, o Brasileiro. E pedimos a vocês, torcedores, que, por favor, não se manifestem contra o adversário brasileiro. Oito pontos do André de Castro nessa última flecha. André Shelby, sua última flecha da série. Sete, possíveis oito pontos. Temos, então, agora concluído esta série. Vinte e três pontos para André Shelby. Vinte e oito do André de Castro. Passa à frente agora. Cento e dez a cento e oito, o Brasileiro. Vinte e oito, o Brasileiro. Vinte e oito, e B Agora a quinta e última série dessa disputa, que vai definir quem é o primeiro semifinalista desses Jogos Paralímpicos, na categoria do arco composto masculino aberto. Nove pontos do americano. O André de Castro balançando ainda um pouquinho o braço da frente, o braço que segura o arco. Marca oito pontos na sua primeira flecha. Nove pontos, muito próximo do anel de dez pontos, mas não suficiente para marcar a maior pontuação do alvo. Temos de 118 o André de Castro, 126 o André Shelby. Dez pontos do André de Castro, 128 a 126, mantendo dois pontos de vantagem o brasileiro. Última flecha dessa disputa. Dez pontos do americano, coloca pressão no arqueiro brasileiro, 136. Agora o André precisa de nove pontos, o melhor para vencer. Não conseguiu se manter contra o vento, o brasileiro André de Castro disparando sete pontos na sua última flecha. Vitória, então, de André Shelby, que evolui para a fase de semifinais. Parabéns ao arqueiro brasileiro, André de Castro, que chegou até essas quartas de finais. Pela primeira vez, um arqueiro brasileiro no arco composto nos Jogos Paralímpicos. Nosso querido brasileiro, André de Castro. O ano da Márcio Paralímpicos. A primeira vez, um arqueiro brasileiro, a primeira vez, o senhor e o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. E vamos a mais uma...